Final de jogo, 0x0, estamos filmando aqui, pode ser minha última vez aqui no Brinco de Ouro, né? Dá pra ser vendido aí, vai virar um shopping, um prédio, um creche, vai virar qualquer coisa aqui, menos o estádio. Então, o estádio deve ser demolido aí nas próximas mesas. Estou registrando aí, minha última, talvez, última visita ao Brinco de Ouro. Essa aí, pode ter sido minha última visita ao Brinco de Ouro, então, vim em alguns jogos aqui, vi algumas vitórias, algumas derrotas, alguns empates. Fica aqui meu último registro, provavelmente no Brinco de Ouro. Meu último registro, porque o Brinco de Ouro vai ser... Eu vou morrer amanhã. Porque o Brinco de Ouro vai ser vendido, não, eu continuo aí firme e forte aí nas correrias aí. Brinco de Ouro e vai dar a desistir, eu não, eu mais uns 50 anos ainda, tá bom? Fui.